Olá, meus amigos Global Mentoring Group, hoje eu estou recebendo aqui no GMGCast a nossa querida Edila Souza. A Edila vai contar a trajetória dela como mentora e vai falar também do último lançamento dela como livro. Antes de a gente começar essa entrevista aqui, eu quero lembrar a vocês que esse é um oferecimento Global Mentoring Group. Aqui você transforma sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Edila, é um grande prazer receber você aqui no nosso GMGCast. Eu queria que você se apresentasse para os nossos mentores e falasse um pouco do teu trabalho. Claudio, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer participar dos eventos da Global, porque a gente sabe o quanto que a gente aprende aqui, ok? Aprende, cresce. Bom, quem é a Edila? E por que eu fiz questão de frisar essa frase? Eu falo que a Edila é uma pessoa que ama aprender e ama pegar aquilo que ela aprendeu e transformar de uma forma muito prática, com uma linguagem muito mais simples, de uma maneira que as pessoas não só entendam, mas que ela já coloque a mão na massa. Então, a Edila é essa pessoa. Ela começou lá na educação, da educação ela veio para a área de treinamentos, dali eu vim para a área de gestão e até que há seis anos atrás eu resolvi fechar minha carreira dentro da CLT para me dedicar exatamente ao que eu sou hoje. Eu falo que eu sou uma empreendedora do meu conhecimento, certo? Hoje eu trabalho com palestras, trabalho com mentorias e qual que é a grande questão? Lá atrás, quando eu comecei, eu sempre tive algo que era... Bom, primeiro eu tenho uma questão de responsabilidade, de protagonismo e autorresponsabilidade. Eu sei que aquilo que eu faço, né, tem a... e aquilo que a gente colhe tem a ver com as suas escolhas. E se você não assume essa responsabilidade, eu... você passa para o outro. Então, quando eu comecei lá atrás dentro da educação, eu quis trazer exatamente isso para adolescentes, que era a ideia de projeto de vida. Não era nem projeto, não era nem a questão de orientação de carreira. E com essa questão aí, eu fui fazer mestrado, porque eu implantei uma metodologia diferente, uma metodologia prática, bem ativa naquela... isso na década de 90, né? Hoje a gente fala em metodologias ativas, mas há 30 anos atrás, era uma inovação que a gente estava estudando, eu fui para o mestrado com isso. E dentro do mestrado, eu falo que quando eu passei pela banca, eu ganhei um prêmio e um desafio, que foi... e desafio é coisa boa, né? Te tira da zona de conforto, se você aceitar, né? O prêmio foi que eu ganhei a minha bolsa do doutorado. E o desafio foi, como é que você vai preparar adultos para trabalhar com essa metodologia que você está propondo? Bom, então me tirou da zona de conforto, por quê? Eu era acostumada a trabalhar com adolescentes, amava trabalhar com adolescentes e vim trabalhar com adultos. Quando eu comecei com treinamento de professores, logo em seguida, as empresas começaram a me convidar para treinamento dentro das empresas. Por quê? Porque eu trazia exatamente essa inovação de você praticar, de ser uma coisa bem prática, onde não era aquele negócio que eu falava e eles só respondiam, mas eles faziam. E mais do que isso, todo o meu treinamento, ele envolve, ele parte da sua ação, você parte de um problema, ele faz uma ação e vem para cá para a gente refletir. E por que eu estou frisando isso? Porque é isso que eu trago para a mentoria. E foi muito legal quando eu fiz a tripla, a certificação, porque a Global, ela tem toda uma metodologia, mas ela deixa livre para aquilo que você tem. Então, ela ajuda que você flua aquilo que você já tem. Então, na minha mentoria, o tempo todo a gente trabalha com isso. Qual que é o seu problema? O que a gente tem aqui? Como é que nós vamos pensar? Vamos escolher caminhos? E depois disso, vamos refletir nessa ação. Por que refletir nessa ação? Porque, na verdade, você não passa só por esse momento. Você vai passar pelos outros. E quando você aprende com isso que você fez, você leva essa aprendizagem para os outros. E o seu cérebro, todas as vezes que ele vai pensar numa resposta, o que ele faz, ele procura dentro da gente os padrões. Então, se a gente já refletiu aquele padrão, fica muito mais fácil, né? Ele vai procurar aquele que a gente sabe assim, olha, isso deu certo, isso aqui eu posso melhorar. Bacana, muito interessante, Edila. E me fala uma coisa, quem é o principal público da mentoria da Edila? São líderes. São líderes exatamente por quê? Porque quando eu continuei nessa questão aí de treinamentos, eu fui convidada dentro da empresa que eu trabalhava a assumir de novo, né? Outro desafio, outra questão de me tirar da zona do conforto. Eu fui convidada a assumir um projeto deles e naquela época, aquele negócio, né? Olha, se o projeto der certo, hoje ele tem dados certos, hoje ele tem um objetivo certo, está desenhado, muito bonito. Ele dando certo na prática, ele vai virar uma gerência. E eu fui convidada para assumir esse projeto. Fiquei um ano como projeto e depois eu fui, fiquei oito anos como gerente dessa gerência, até que eu resolvi sair. E o que era essa gerência? Era uma gerência interdisciplinar. Ali eu comecei com uma equipe e três projetos. Quando eu larguei, eu tinha sob a minha responsabilidade oito equipes e onze projetos. Então, o que eu aprendi ali? Eu aprendi, eu já tinha aprendido lá atrás a ser autolíder, né? Já tinha trabalhado com os adolescentes e com as empresas, né? Nos treinamentos e nas escolas mesmo, né? Com os professores, a ser líderes de equipes. Ali eu aprendi a ser líderes de líderes e a ser líder de negócio. Esse é o crescimento da gente, né? Por isso, hoje eu trago essa mentoria voltada para o líder. Ele precisa de entender esses passos, ele precisa de passar por isso e mais que isso. Qual que é a dor que ele sente? Foi a que eu cheguei ali. Como é que eu vou responder a algo novo? O que é que eu trago de lá? Eu brinco, né? Que a gente fala que a gente tem background, né? E eu falo que a gente tem uma sacolinha. E aí, todas as vezes que a gente tem uma... Algo para decidir, algo novo, você vai ter de pegar a sua sacolinha e falar o seguinte, olha, isso aqui que eu aprendi serve, então eu vou levar comigo. Isso aqui foi bom, mas agora não serve mais. Nesse momento não é o que eu preciso, eu vou deixar aqui. Então, e aí começar a fazer. E a mentoria, ela é exatamente para isso. Ela ajuda a você resolver, você fazer essa seleção e mais do que isso, você se preparar para os próximos passos. Maravilha. Edila, eu sei que você lançou recentemente um livro, eu queria que você comentasse sobre ele antes da gente encerrar. Olha, o livro é lindo, é gostoso, está bem Rosa Barbie mesmo pela época. E ele chama exatamente isso. Neuroliderança, a chave para ser o melhor líder. E por quê, né? A gente tem visto há muito tempo como é que a ciência, né? A neurociência, ela vem mostrando como é que o cérebro da gente funciona, como é que as nossas emoções... Aquilo que a gente falava, né? Que emoções do lado racional do outro, ou seja, você sai da sua casa e deixa os seus problemas lá e vem para o trabalho. Não é nada disso, a gente já sabe disso. Inclusive, tem um número muito interessante que tudo o que a gente faz, todo o sucesso que a gente precisa, né? 58% ele depende do seu estado emocional, da sua inteligência emocional. Então, por mais competência que você tenha, por mais que você tenha ouvido, desenvolvido habilidades, isso só te garante 42%. Se você não sabe fazer essa gestão bem, você não consegue o resultado que você quer. Você pode ficar... ele vai com certeza ficar quente. Basta a gente pensar o seguinte, né? Aquela pessoa, por exemplo, que não gosta de falar em público. Ela vai ter de defender as ideias dela numa reunião. Às vezes ela decorou, ela sabe demais do assunto. Então, ela decora algumas coisas porque ela quer, né? Falar alguns dados, trazer alguns dados, trazer algumas questões que são mais importantes, mais relevantes, inclusive para conquistar o outro. Ela tem argumentos, só que ela chega num momento, se ela está... Quando ela vê o impacto das pessoas, se ela não está preparada para isso, ela começa a gaguejar. Ela começa a esquecer o que ela tocou. Ou seja, o que faltou aí? Faltou conhecimento? Faltou habilidade? Não. Faltou inteligência emocional. E aí, por que essa questão é importante? Bom, então, a neurociência é isso. E a neuroliderança é algo que vem desenvolvendo desde 2007, exatamente para quê? Para pegar tudo que a neurociência traz para aplicar na neuroliderança. Então, primeiro, uma coisa simples que a neurociência fala é todo mundo tem... o cérebro é diferente. Cada um de nós tem um cérebro único. Ou seja, eu posso desenvolver o melhor treinamento. Se ele for desenvolvido, pensado em massa, ele tende a funcionar muito menos. Por quê? Ele não vai atingir todo mundo. Eu, por exemplo, além de tudo isso, eu sou professora universitária. Sou professora universitária de curso de psicanálise, porque eu sou psicanalista. Sou professora de psicologia, de educação. E uma das coisas que eu ensino, né? Tem uma disciplina que eu ensino, que é como é que você vai... O estilo de aprendizagem. Como é que você pensa numa aula? Então, é muito interessante que em todo treinamento, toda aula, toda vez que você for dar uma palestra, você vai ter quatro tipos de pessoas dentro daquele público. Uma delas, por exemplo, é aquela pessoa que ele vai querer... É aquele comunicativo que quer saber o seguinte. Por que isso é importante? Então, quando você começa aquilo trazendo algo, né? Olha, você viu isso que aconteceu tal, assim, assim? Só para dar um exemplo, né? Mais prático. Quando eu começo conflito, quando eu vou falar de conflito, eu sempre começo perguntando o seguinte. Cláudio, você gosta de futebol? Gosta? Tem algum time que você torce? Eu sou flamenguista. Pois é, Cláudio. Eu sou atleticana. Assim, galo na veia. Então, assim, a gente já criou um conflito. Por quê? Porque a gente tem divergência de opiniões. Então, conflito é só isso. Agora, o que você faz com o conflito? Que é exatamente... Então, olha, quando eu faço essa pergunta, eu chamei a atenção dessa pessoa. Poxa, por quê? Então, por que isso é importante? Tem um outro tipo de pessoa dentro, né? Ali naquele auditório, que é aquele analista. Ele vai querer saber conteúdo. Então, você precisa ensinar algo novo. Quando eu falei, por exemplo, que 58% do que a gente faz é um dado que vem da inteligência emocional e 42% vem de toda a sua competência, vem das suas habilidades, eu estou ensinando um dado novo. Poucas pessoas sabem isso de qual. Sabe? E muitas vezes é algo que eu trabalho, por exemplo, dentro da minha mentoria, quando eu começo a trabalhar a inteligência emocional com a pessoa, e às vezes a pessoa é muito racional, né? Líder, às vezes, quer tudo muito lógico, estratégico. Aí eu pergunto para ele, bom, se você... Se 58% depende do seu emocional, quanto sobrou para você na sua competência? Então, aí eu jogo para o lado dele, que é onde ele fala o quê? Poxa, só 42%. Então, eu preciso de desenvolver isso aqui. Agora, existem aqueles que vão perguntar assim, tá ok, mas o que eu vou fazer com isso? Então, aí eu estou colocando aqui exemplos exatamente do que a gente vai fazer com isso. E no final, e muitas vezes, é o ponto que a gente mais esquece dentro de uma aula, dentro de uma palestra, porque a gente está assim, correndo, né? Aliás, o marketing mesmo fala isso. A gente está tão correndo, às vezes, que a gente esquece de terminar. O que o marketing ensina para a gente? Termina, ou call action, né? Chame para uma ação. E a gente tem que pensar nisso. Tem aquele que vai estar aqui sim. E o que eu vou... Quando eu sair daqui, o que eu vou fazer? Então, eu preciso de trazer algo dentro da minha palestra, dentro da minha mentoria, dentro da minha aula, que dê para essa pessoa também falar assim, uma perguntinha que ele pense assim, eu já sei, eu vou mudar isso lá. Então, quando eu pego isso, são quatro estilos de aprendizagem. Isso aí é pensar nesse cérebro que não é único. Então, quando eu faço isso em qualquer trabalho que eu tenha, que eu tenha um público maior, por isso que eu falo qualquer trabalho, né? Mentoria, etc. Eu estou o quê? Pegando as possibilidades daquela pessoa. Então, uma mentoria, uma palestra, um treinamento, observe isso. Uma aula. Então, essas são as coisas simples que a gente traz para cá, que a neurociência ensina e que a neuroliderança traz para cá. Então, quando você vai, você vai dar um feedback para um colaborador. Se você pensar o mesmo feedback para todo mundo, tem uns que você não vai atingir. Então, o livro, sinceramente, assim, ele está, assim, muito gostoso, porque ele começa exatamente com o capítulo, que é o meu capítulo, né? Falando dessa liderança exponencial, de toda essa mudança, desse novo líder para o novo momento. E aí a gente começa a trabalhar com ele, desde o autoconhecimento até técnicas, e a gente termina com um assunto muito interessante, que é a sucessão. Que é um bicho que a gente tem medo, né? A gente fala em sucessão, e fala assim, nossa, não. Mas o que é? Se você quer crescer na sua carreira, você tem que fazer sucessões, porque nenhuma empresa vai te tirar do lugar se você não tiver alguém para ficar ali. E se você ama o que você faz e quer crescer, você quer deixar alguém ali também. Você vai olhar para outros formadores, né? E, Edila, me fala uma coisa, onde é que se encontra esse livro? E, para quem gostou e quer saber um pouco mais do seu trabalho, qual é o melhor caminho? Bom, primeiro, a minha página no Instagram é Edila Thais. A-E-D-I-L-A-T-A-I-S. Não, Thais não tem H. E pode, inclusive, pedir para mim, que eu falo aqui. Qual que é a vantagem de pedir para o autor direto? Você ganha um livro autografado. Você vai receber na sua casa um livro autografado com uma dedicatória. Isso é interessante. Se não, você vai encontrar lá na Amazon, com certeza. Mas pode pedir para mim. E outro lugar que você vai me encontrar é lá no LinkedIn. Edila Thais, MasterCode. Edila, agradeço muito o seu tempo. Desejo sucesso aí na caminhada e boas vendas aí com o seu livro. Tudo bem? Cláudio, muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado pela conversa aqui. foi super legal compartilhar exatamente isso. Essa questão de olha para quem você está falando, olha como é que você está falando, porque você pode tocar muito mais nessa pessoa. Tchau. Parabéns, Edila. Tchau. Tchau. Tchau.